Fala aí, povo bonito ligado aqui no canal do Ubisoft Brasil, está começando mais um Joga Comigo e hoje quem está pra jogar comigo é a Antonella, que trouxe a sua torcida Que é a Luísa e o Mateus Da mão E a Antonella colocou a hashtag Ubi Joga Comigo, por isso que ela está aqui hoje para jogar com a gente Foi mesmo Antonella? Foi Exatamente Então se você quiser vir aqui, jogar comigo, participar do programa, seja de que parte do Brasil você for Use a hashtag Ubi Joga Comigo, que você pode vir pra cá Né não produção? É Isso aí, já te ensinei os comandinhos, você lembra aí onde é que acelera? Aqui Onde freia? Aqui O que você faz caso você bater? Muito bem, ela vai aprender A gente vai jogar no modo Randall Track Generator, onde vai criar uma tela do nada pra gente Deixa eu perguntar, alguns de vocês aqui tem canal no YouTube? Só ela Só ela Você tem? Eu quero saber o seu canal, ela fala super bem, eu preciso saber qual que é o seu canal? Ó, o meu canal, eu tô pensando em criar outro, mas eu posso falar o canal do meu primo? Pode O nome do canal dele é Galha Galha? Porque quando ele era menor, ele ia criar a conta dele, ele ao invés de escrever Galinha, ele escreveu Galha Aí ficou O seu canal era do que então? Você tá querendo, pensando em criar um outro Ah, o meu canal, ele era de vlog, mas eu vou criar um de gameplay Uhul Ah, mas você pode fazer gameplay e vlog no mesmo canal O meu canal era um, eu dei o nome dele, eu vou fazer de novo, entendeu? Ah, começo do zero, fechado Estão preparados aí também, torcida? Mas eu não posso ser humilhado com uma criança de 10 anos Coisa que já acontece muito nesse programa O jogo vai virar isso aqui Ai, desculpa, você é o vermelho, hein? Você é o vermelho, aceler Olha só Não, bati Te ensinei os negócios Mas eu nunca joguei com uma criança Te dei o papo Não Poxa, eu achei que era o final Ai, ela me passou Ah, mentira Eu só sofri uma assin... Ganhei Ganhou Vamos de novo, o melhor de três Quem faz três pontos primeiro Foi um plot twist digno de diretores de cinema Porque, meu Deus do céu Aí você vai bretando Vai fazer um direitinho Eu cancelei? Cancelou Qual foi que você apertou? É que eu não... Ah, eu fiz o que você pediu O bolinha? Não, então é o triângulo Morreu, aperto o triângulo Imagina, imagina Você tá no seu direito Eu que te ensino errado O meu problema é quando vai passar aquela placa ali Eu tô batendo na placa Aí, ó, vou bater na placa, ó Aí, ó A menina tá ouvida louca que ela bate na placa Calma, eu vou de ré, eu vou de ré Aí, ó, a panela Aí, ó Aqui, ó, ganhei Veja a tristeza na cara dos prêmios A torcida está desolada Agora, quem ganhar, ganhou Mas eu teria ganhado Se você não tivesse me ensinado certo, né? Lá, chega lá Lá, chega lá Ai, meu Deus, ai, meu Deus Eu tenho que passar retinho Nem trinsquei, filho Nem trinsquei Aqui, ó Deu? Ai, bate em tudo Outra nela Eu parei até meu carro mesmo Humilhação isso Humilhação não era não, pô Ó, fica no meio Segue essa linha aí do meio Ah Mantenha a linha, mantém Vida louca Tá ousada Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar Passou Só que não caiu na pista Mais uma vez Eu vou voltar lá pra você Mas essa pista tá muito difícil pra mim Tá difícil? Você quer que eu ponha outra? Quer que a gente se considera essa? Mas isso aí é muito choro, né? Oi? Não, não é choro Vamos mudar, vamos mudar É, melhor Porque eu sou um pouco profissional nisso aqui Tem alguém do rato Se aconteceu o que aconteceu lá naquele vídeo Se você não viu A gente vai botar no carro vizinho aí agora pra você ver Vou mudar de mapa, então Primeiro mapa do jogo Vamos lá pra mais, mais tranquilo Não, meu Deus do céu Peraí, peraí Ah, eu tô aqui favorecendo a coleguinha Ela vai bater Ela vai bater Ela gorei mesmo Comi tela Eu não posso perder aqui não, cara Por favor, eu tô nela Não atendo se você batesse, né? Vai capotar Não vai... Aí, minha chance Agora você vai ganhar Não, não, não Não, não Não é assim Não é assim Não é assim Eu quero... Eu não acelerei Eu não sei o que aconteceu Não fui eu Então tá Não fui... Ah, então tá Tipo, então tá Mas peraí Eu vou me desinscrever no seu canal Não tava... Mas peraí Não tava um a um? Um a um? Você não falou que era o melhor de três? Mais uma, então? Pode, vamos mais uma, então Gostou desse mapa? Ela tá determinada Gostei dela Eu te adotaria Só vai, só vai, eu tô nela Só vai Quero só ver Ó, aqui o esquema já saiu Fazendo a... Meu Deus Ela... Meu Deus Ela escondeu o jogo esse tempo todo Qual foi? Essas crianças de hoje em dia Toma Receba Tchau Pra nem saber Já... Ai, meu Deus Não, 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 não Ela foi retinho Ela foi retinho Não, não, não Você tava... Porra Meu Deus Que isso Ai, meu Deus Fica aí, Antonella Calma poeira Pelo amor de Deus Essa aqui é difícil Essa aqui tá difícil Ela não deu treinando Escondeu o jogo Escondeu o jogo Pra poder levar pro super ultra Planta de um desempate Você fez uma manobra ousada ali Que você ia tentar vir por cima E faz assim, né Olha aí, ó Ela era profissional Strike Man E tava escondendo aqui Pelo amor de Deus Eu nunca joguei Aham Como eu confio em você Você quer deixar já aqui Qual vai ser o nome do seu canal novo Pra galera já ir pesquisando Ou só o seu primo Que é galha Que não sabia escrever galinha Ah, fala lá pra câmera Faz aí o merchan pra você A... É, de novo De novo A... Mais uma vez Michael, deixa a menina Fazer o merchan do canal dela, Michael A-C-C-Gamer barra vlog Se quiser me chamar pra gravar um vídeo Do seu canal Você vai? Porque eu não iria Sério? Sério Então já está convidado Então... Parabéns de muita atitude, Brasil Pelo amor de Deus Então eu tô nela O que a pessoa tem que fazer Se ela gostar do vídeo Vamos testar as suas características de youtuber Deixar o like E tem que se inscrever aqui no canal, né E... É isso É isso? É isso É isso E compartilhar É isso Mostrar pras amigas tudo, né É Exatamente E galera do quinto ano Olha quem tá aqui Chala mais Chala mais Clica no sininho Porque toda vez que você Clica no sininho O que acontece Você sabe do sininho? Eu sei O que que acontece? Toda vez que o vídeo For postar, né Aí ele aparece lá Uma notificação pra você Eu dou meu lugar Nesse programa para o Antonella Sério? Não! 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 Não me demita! Fui um soco! Fui um soco!